Oi colecionadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo reacting, eu adoro fazer vídeo reacting, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo novo que é da Barbie, da Barbie Extra. Gente, a Barbie Extra fez mais um videoclipe aí, nesse caso pelo que eu vi, assim, eu tava lá fuçando no Instagram e apareceu, sabe, nos stories lá, uma pessoa reagindo ao vídeo, e eu falei, meu Deus, saiu um clipe novo da Barbie Extra, e nele tem as novas extras. Eu tô muito ansioso porque eu não vi ainda, e vocês vão ver junto comigo aqui, se você não viu, é claro, né? E é isso, gente, sem muita enrolação. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gostar do vídeo aqui, do meu conteúdo, deixa o seu like, gente. Muita gente tá visualizando meus vídeos, mas não estão deixando um like, nem um comentário. Nossa, gente, deixa um comentário pra mim. Puxa, eu vou mandar um beijo pra Bárbara, J.E., que ela sempre comenta os meus vídeos, e também vou deixar um beijo pra Mery Arruda, que sempre tá comentando meus vídeos. Um beijo, viu? Olha, vocês duas são a minha âncora desse canal, porque são as únicas que comentam meus vídeos, gente. Vocês não gostam de mim, não? Eu, hein? Que que é isso? Eu tô tendo... tô me esforçando aqui, ó. Mais um beijo, gente. Obrigado a você que perde um pouquinho de tempo pra assistir meus vídeos aqui do canal. Então, vamos lá, gente, que eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo. E eu espero que seja muito legal esse videoclipe, porque é o que a gente tá querendo, né? A gente tá querendo que as Barbies, né? Principalmente as extras, né? Porque todo mundo achou, creio eu. Eu achei que era uma banda, né? Que elas iam aparecer em música. Clipe não aparecia nunca. Apareceu uma ou duas vezes, assim, em outros clipes da Barbie. Mas agora parece que é oficial e lançou aí o videoclipe da Barbie, das novas Barbies Extra. Então, ó, vou colocar o meu fone. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar, então. Eu vou dar play aqui e bora pra gente ver esse vídeo novo da Barbie. Chama Big Drew Fashion Barbie Extra. Vamos lá, vamos lá. Boa, a negra. São todas elas. As duas negras estão juntas. Isso tá bem colorido, tá muito colorido. Ai, essa negra é tão legal, eu acho ela tão bonita. A outra negra também, de cabelo, tá muito legal. Essa roupa, que legal. Nossa, amei a batida da música. Amei, amei, amei. Mudou o refrão, caramba. Amei. Oh, não, 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 não. Gente, é a Minnie. Nossa, eu falei mal dessas Minnie. Falei muito mal. Não gostei. Olha ela perto das outras. Que diferente. Nossa, tá muito legal, muito legal. Olha o carro, o carro. Ai, eu amei essa batida, amei. De verdade, preciso tocar uma palavra. Nossa, tá muito legal. Nossa, velho. Muito, muito top. Muito bonita. Carro. Ai, é muito legal ver elas. É muito legal. Ai, não acredito. Acabou. Acabou. Gente, eu tô chocado. Peraí. É muita coisa. Olha, gente, a Minnie Extra tá no clipe. Nossa, podia ter aparecido as outras também, mas eles não vão entregar tudo de uma vez. Era isso, Matel. É isso que a gente quer, Matel. Meu Deus, eu tô chocado. Nossa, gente, ficou incrível. Eu amei esse clipe. Nossa, eu amei mais esse do que o primeiro. São dois clipes, mas esse aqui tá muito legal. Nossa. Nossa, entregou. Matel entregou, agora entregou. Tipo assim, deu vontade de colecionar as extras, entendeu? É isso que a gente queria, porque a gente não via a personalidade delas. E deu pra ver um pouquinho. Claro, né, da dança, assim, não dá pra ver muita coisa. Mas é muito legal você ver elas interagindo, dançando. É muito legal, é muito diferente. Eu amei. O clipe é bem colorido, né? Tem muito neon. É bem estilo extra, né? Porque eu acho que extra seria essa proposta. Trazer algo colorido, divertido, pras crianças brincarem. As crianças, né? Tipo... Nossa, tá incrível, incrível. Eu amei. Amei mesmo, olha. Ai, gente, eu amei. A negra, as duas negras estão no clipe. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vai, volta, volta, volta. Ai, aqui, gente. Ai, nossa, ela tá maravilhosa. Tem uns erros aqui, né? O CGI, mas ela tá incrível. Nossa, essa roupa é muito escandalosa, velho. Ai, essa aqui pra mim é a melhor. Eu adoro essa negra. Tô louco pra comprar ela. Ai, gente, é um... Ela de cabelo roxo. Tem muito colorido, muito aqueles efeitinhos, né? Que vem na caixa, tá vendo? Muito legal. Matéu, você entregou. Você entregou muito. Aquela de cabelo castanho, né? Com a roupa. Funcionou. No clipe funciona, tá vendo? Como que as coisas mudam. Nossa, elas tão incríveis, gente. Eu amei. E a Minnie? A Minnie, os pets. Vim até o play set. É daí que ela sai. Será que vai ter um clipe com as Minnie? Nossa, eu fiquei curioso. E ela é tipo uma... Uma... Como que se fala? Uma rapper, né? Eu acho que é assim. Tipo uma Nicki Minaj. Nossa, a Maca foi muito certeira, velho. Colocou ela como uma... Ai, é rapper. Eu não sei se é rapper que se fala. Eu acho que é. Sabe? Naquele grupo de K-pop, tem a menina que faz o rap. Tem o Boyzin que faz o rap. E fizeram isso, cara. Tipo assim... É como se fosse Blackpink e Nicki Minaj. Amei, amei. Ficou incrível, incrível. Amei, gente. Ai, ela tá muito bonita, hein? Ela tá muito bonita. Olha só. Né? O rostinho tá bem bonito. Eu só não gostei da roupa. A roupa eu achei bem simplesinha. Mas eu não sei. A gente tem que ver com a boneca, né? Eu não sei se... Como que vai ser na boneca. Ai, gente. Ficou incrível, incrível. Mostrou o carro também. Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui o carro. Muito bacana. Gente, eu amei. De verdade. Eu amei esse clipe. Eu amei. Amei de verdade. A Matel finalmente entregando o que o povo quer. Né? É isso aí, Matel. Continue assim que vai pra frente, filho. Continua que vai pra frente. Ah, gostei. E é isso, gente. E aí? O que vocês achou do videoclipe? Comenta aí nos comentários, gente. Comenta. Vocês não comentam, hein? Vocês só... Só visualizam meus vídeos. Tudo bem que visualização também traz engajamento. Mas eu quero comentário. Eu quero ver como que vocês são também. Né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você assistiu até aqui. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Se eu não ver vocês antes do Natal, feliz Natal. E dia 23 agora é meu aniversário. Beijinhos. Agora não é amanhã. Que eu vou postar esse vídeo agora. Beijinhos pra vocês e tchau, tchau. Tchau. Tchau.